Bora, então vai ser bem interessante ver essa dinâmica de teamfight, a coordenação de todo mundo para atacar e se proteger dos dois lados. O Real Madrid tem teamfights, né, skims notáveis aí, o time da Vorax contra Flamengo, é um jogo que eu tô muito hypado para ver, pode ser um dos melhores jogos aí do dia, se não aí do turno, Vorax contra Flamengo, dois times que com certeza vão buscar playoff, vão buscar título, Flamengo lá na frente em Vico, será que cai hoje para Vorax ou Aylon? É, pode ser, o draft do Flamengo não foi o melhor possível, como eu comentei aí, essa escolha de banir tantos campeões da top lane e acabar deixando o Gragas, que é um dos preferidos aí pelos top lane mundialmente falando, e depois pegar a Kenny, que não foi o pick mais interessante aqui, me faz questionar realmente, porque o Parang talvez não tenha aquela vantagem que ele costuma ter, tô bem curioso para ver como isso vai se desenrolar, Gruntar. Na hashtag, Flamengo com vantagem, 91% no gol, Flá, o gol Vorax vem com 9%, mas dentro de Summerless Rift, a Vorax tem muito mais chance do que isso, vocês estão acompanhando já a movimentação inicial, que rufem os tambores para Flamengo contra Vorax, Vorax contra o Flamengo, a Vorax começa do lado esquerdo de calção azul, o time do Flamengo do lado direito de calções vermelhos, e agora, meus amigos, a partida começa, o jogo vai ser jogado, Skit. O jogo tem que ser jogado, e tem que ser muito bem jogado, nesse caso, pelos dois lados de execução, não são execuções tão simples assim para os dois times, muito engagem, muito desengagem, a gente vai ver os dois times no seu máximo aqui, acredito, e obviamente, early game sempre importante, Absolute. Ele deixou a sentinela que ele queria, mas vai sendo cercado, todo mundo foi jogado para o alto, Crashel fecha por ali, o Redibert vem saindo, que perigo para o time do Flamengo, amigo. O Ozzy esperou para tentar pegar os dois, porque assim, se ele vai no Absolute, o Absolute não tem um salto pela parede como a Hell tem, né, ele não sairia tão fácil, ele tinha, acho que o range, tinha o range da cabeçada ali, para pegar de cara, o Matsukaze poderia ter um pouco mais do controle, do dano em cima dele também, chegaria o Crashel, talvez, talvez, forçasse esse flash logo de início. Guardou, não consegue forçar nada, então teremos rotas normais nesse início de jogo. Passam pela sentinela do time do Flamengo, o Absolute e o Redibert tentam aplicar um zoneamento, tentar atrapalhar aí o Matsukaze a poder farmar, mas por enquanto o jogo vai seguir equilibrado, de olho em todas as rotas, de olho principalmente na movimentação dos caçadores, nesse início. O Yamp já está fazendo os Krugs e o Ranger está fazendo ali os lobos, na parte inferior do mapa, os dois caçadores na parte inferior do mapa. É, todo mundo começando por baixo para impactar na rota do topo, né, como a gente havia comentado, onde eles querem brigar, mas olha aqui o 2x2. O Redibert vai para cima, tenta atropelar aí os adversários, consegue afastar um pouquinho, o Matsukaze vai ter que farmar embaixo da torre, a gente já comentou e vai sempre comentar como é mais complicado, mais difícil farmar embaixo da torre, você acaba perdendo um ou outro minion, né. O time do Flamengo, então, pressão na parte inferior do mapa por enquanto. É, o Aferus consegue lidar bem com o farm debaixo da torre, acho que dos atiradores aí é o que vai se virar relativamente tranquilo, ainda mais o Matsukaze sendo o jogador que é, não vai ter tanta dificuldade assim não. No meio Tuts, conseguindo pokear um pouco mais, lembrando que a escolha de runa, o Takeshi comentou sobre isso ontem, ele que vem com um cometa aqui, para ter um pouquinho mais dessa pressão inicial contra o adversário, de poder realmente pokear um pouco mais, né, Milo? É, de fato, ele consegue dar esses poucos, ele vai maximizar o Q dele, porque ele não consegue ficar procando o aperto dos mortos-vivos contra o Q, né, então o cometa é mais inteligente. O que eu estou curioso agora é para ver esse embate de aronguejo que eu ia até comentar. Olha só, os dois jungles estão juntos, o Ranger tem uma vantagem de nível, uma vantagem de nível é uns 400 e 500 de ouro na frente, e aparentemente o Yamp vai ceder, não tá? Vai ter que ceder, principalmente porque o Tuts já se aproximou ali, então o Flamengo vai vencer essa disputa de aronguejo, se o jogo é no detalhe, uma primeira disputa já favorece aí o time do Flamengo, consegue esse primeiro aronguejo, e o Ranger vai direto para o outro, né? É o Giro, o que ele faz? É, ele pegando essa vantagem aqui, já são nossos dois campos que ele vai ficar na frente do Yamp, já vai abrir uma vantagem, ele já vai dar recall, já vai voltar ali para o seu clear, o Giro vai ficar, o Giro do Ranger vai ficar muito grande essa partida. Aí, Skit, já primeiro aí ponto à frente para o time do Flamengo, o Ranger sai um pouquinho na frente por ter conseguido esse aronguejo, mas o Yamp vem pela parte inferior do mapa, de olho se ele vai só farmar, ou se ele vai tentar aliviar um pouquinho a pressão que o Matsukaze está tomando. A questão é como iniciar realmente em cima dos adversários aqui no ponto, sem saber tanta noção de onde está o Ranger Ranger, que não resetou ainda, está farmando, vai fazer o full clear duplo nesse momento, pegou o mapa todo para ele, aproveitando a pressão das rotas, o topo está pressionando, o Azir que eu comentei mais cedo, que veio de cometa, justamente para ter esse early game favorável, para jogar a Orianna debaixo da torre, também está fazendo isso, a favor da Vorax, é que eles já resetaram um pouco, Krasial já foi base, já voltou, o Oz também agora já está de volta no mapa também, mas o Odir nesse ponto pode contestar o dragão, se continuar essa pressão nas rotas, ele faz o dragão sozinho, sem problema nenhum. O grande lance é esse aí, rapaz, o Ranger voltou, base, fez seu reset, vai nascer o dragão, acabou de nascer o dragão, o Odir tem a possibilidade de fazer esse objetivo muito rápido, é um dragão infernal, um dragão importantíssimo, e ele aparentemente já vai para esse posicionamento, não tem muito como a Vorax responder isso, não consigo ver no minimapa, mas acho que o Oz deixou a sentinela, sim, tem uma sentinela ali do time da Vorax, o Skit. Mas como eles vão contestar? Porque o Tutsch agora está resetando também e vai voltar de TP, imagino que volte nesse momento, enquanto o Ranger vai limpar um pouco a visão em volta, vai esperar o Tutsch fazer seu reset, não vai iniciar ali as cegas não, vai deixar todo mundo estar por perto, mas o Yamp está do outro lado do mapa, então é dragão do Flamengo. Sim, o dragão é Flamengo e a resposta é essa, né, o time da Vorax sabe que não pode contestar isso aí, que não tem como fazer essa contestação agora, então eles vão tentar perder o menos possível, o Yamp já invade, vai para o outro lado na selva do time do Flamengo, é isso mesmo, Mylon, você tem que tentar perder menos, tentar alguma coisa, tirar um pouquinho do adversário? É que agora o Yamp ele está correndo atrás, né, ele está tentando recuperar o prejuízo, quando você fica nessa situação de jungler, que o outro ele pega o Aronguejo de cima, que foi a rota que você decidiu ir, e daí ele já pega o de baixo, e daí ele nem reseta, ele já começa a farmar a jungle dele, que já está nascendo todos os campos ali de forma linear, vai ficar difícil aí do Yamp ele conseguir correr atrás, talvez ele busque uma vantagem em abates realmente nesse ponto. O problema é que ele não conseguiu nenhum espaço em abate também não, ele está um nível atrás, o Ranger já tem nível 6, você viu a volta do FNB usando o teleporte para a sua lane, em farm eles estão muito equilibrados, aliás, em farm todas as rotas muito equilibradas. É uma leve vantagem na rota inferior, mas dá para equilibrar daqui a pouco, mas no caso o problema é que ele tem que fazer o reset ainda, né, vai voltar a base agora, então vai ficar um pouquinho mais atrás ainda. Mas um excelente trabalho do Ranger aproveitando o kit do Jiro, por isso que ele está tão forte. O farm dele e como ele corre pelo mapa é a sua grande força, como ele consegue abrir essas vantagens naturais em cima do adversário. O Yamp também, tudo bem, Graves vai querer descontar em abate, mas não tem uma rota fácil para agancar, e também não é um caçador de tanta criação assim, pelo menos não nesse início de jogo. Então, daqui a pouco, com um pouco mais de dano, quem sabe ele não aparece mais para o mapa. Chega o Matsukazu para farmar essa onda importante, o kit já tinha comentado como o Absolute tinha um pouquinho de vantagem, aumentou por conta dessa última wave, o reset do Matsukazu, mas agora ele vai farmar aqui e vai se aproximar, não vai ficar tão longe assim. O Yamp não está conseguindo participar tanto nesse jogo, também não acho que é essa participação, você acabou de explicar, né, o Graves pegou nível 6 agora, ele não consegue impactar tanto nas rotas se não tiver um setup legal, o jogo começa nervoso, começa muito tático com a movimentação e a partida sendo decidida no detalhe, vai ser no detalhe essa partida aqui de dois times muito fortes no nosso CBLOL. Bom, o Oscar fechou uma alta velocidade e já pode flechar, né? Já está com o cooldown mais baixo, está na hora de ir para cima, e é o que ele vai fazer. Junta com o Yamp, está descendo o FNB também, eles querem esse arauto, eles estão com a prioridade por lá e podem iniciar o objetivo. E olha, no detalhe, no tempo, 8 minutos nasceu e o time da Vorax já vem fechando para fazer esse arauto. O Flamengo chega para poder contestar, o Tutsu está aqui, o Ranja também, eles querem o Matsukazu que vem passando, mas são contidos pela esfera. Olha o Osu, fez o engage, jogou no colo, um decreto para tentar salvar o Tutsu, mas o FNB fecha do outro lado, um tirambaço do Yamp, e o FNB conseguiu o primeiro abate, mas o Flamengo desconta. O Parang no meio, todo mundo consegue atordoar, ele é abatido, abatido. A luta continua, são três para cada lado, o Red Vert é perseguido, ele usa um bom flash para poder sair, escapar, mas é perseguido. FNB explode o Red Vert, garante a vantagem da Vorax, que consegue três abates. Excelente movimentação da Vorax para a parte superior do mapa, como eu havia comentado, o Osu estava pronto para brigar, pronto para flechar no seu adversário, com o cooldown mais baixo, com a velocidade de movimento. Chegou, viu o Tutsu, tentou dar um pezinho ali na frente, ver se tinha alguém e tinha um Alistar. para jogar ele no meio de todo mundo, Clastial veio na sequência, combou muito bem também o ultimate, não deixou o Azir se reposicionar, e com isso, eles garantiram a vantagem de teamfight, não levaram o Arauto, mas agora voltam para o objetivo, e devem levar ele. Devem, devem levar. Será que o Flamengo vai contestar? Está aqui, Absolute Red Vert pela parte superior do Rio. O Tutsu vem fechando para sanduichar o time da Vorax, que puxa um teleporte ainda. Todo mundo para cima do Oz, ele joga a galera para o alto, se afasta do Absolute, o problema é que ele enraizado, doou muito dano, o primeiro pegou, o segundo vai em outro alvo, Absolute quer acertar aí da melhor maneira possível. Já garantiu o primeiro abatido do Flamengo, roubou! Cadeia nele, o Ranger é ladrão, pega esse Arauto, e o Flamengo surpreende a Vorax! Nossa, que virada agora, e a Vorax vacilou, vacilou na execução, de poder ir para cima do adversário. O Oz estava na visão, tentando passar pela parede. Está aí o lance anterior, um lance que foi muito bom por parte dele, conseguiram todo o dano, o FNB estava pelo flanco, não deixou o Parang entrar na teamfight cedo também, deu uma atrasada nessa virada do Kenney, realmente, que poderia ter dado a vantagem inicial para o Flamengo, e o Matsukase conseguiu encaixar muito dano. Então, essa luta e esse ponto foram muito fortes, muito bons para a Vorax. Não sei se o flash do FNB, gastando para um pick-off no suporte, para um pick final no suporte, vale tanto a pena, porque o flash do Gragas é crucial para o kit dele, mas o lance em si foi bom, o problema foi o que aconteceu depois, né Gruntar? O Flamengo contestar o Arauto e no fim ficar com o objetivo. É, esse roubo de Arauto foi muito importante para o time do Flamengo, e a gente está falando, esse jogo vai ser no detalhe, é uma kill a mais de um lado, uma kill a mais do outro, o Arauto pode dar mais barricadas e recursos para o time do Flamengo poder trabalhar, a partida está muito equilibrada, o Flamengo um pouquinho na frente, mas a Vorax vem tentando mais jogada. O problema é que o Tutsch está muito perto da torre, então ele ganha espaço para poder fazer esse dragão. O primeiro dragão já ficou na mão do Flamengo, então a Vorax respondendo agora, é muito importante para ele. O Flamengo também não tinha o TP do Parang, então ele não tinha como chegar no lance, só aproveitou o timing a Vorax mesmo para levar esse dragão, mas agora FNB foi encontrado, mas nem tanto, o Ranger está tentando atrasar a volta do FNB na rota, para o Parang conseguir levar o máximo possível dessa torre. Está aí, conseguiu a primeira barricada, quase cava uma segunda, o Ranger chega para cobrar, o Matsukaze tem que usar o flash, o Oz vai tentar sanduixar, o Redbird ficou um pouco para trás, então o time da Vorax mira nele, o suporte do time do Flamengo tem que tomar cuidado, ele é muito tanque, segura um pouquinho, vai segurando, e o tirambaço do Matsukaze, garante a eliminação, não teve jeito, o bom abate, enquanto o Arauto foi utilizado pelo topo, garantiu e cavou aquelas barricadas, e isso teria dado muito ouro para o Parang e para o Ranger. Pelo menos consegue compensar do outro lado o Flamengo de certa forma, não leva a torre, que acho que era o ideal para eles, o FNB se mantém vivo, se mantém tranquilo ali para segurar, mas uma boa resposta do Oz e do Matsukaze lá embaixo também, levando esse abate, a Real parecia que não ia tomar dano, né Gruntaro de início, o Pós-choque segurou tudo junto com as defesas dela, mas quando passou, aí sim, caiu fácil, o Chakras tacou para o Afélio também, e daí não tem quem segure, ele vai ganhar essas trocas, vai virar o dano, e vai compensar um pouco do farm que ele está atrás do Absolute. Chamei seus amigos, Vorax e Flamengo, vai ser um jogaço, está só no início ainda, 12 minutinhos, a gente tem uma partida que promete, e promete muito, muito equilibrada até agora, pode sair vitória para qualquer um dos lados. Agora há pouco eu falei que o Flamengo tinha um pouquinho de vantagem no ouro, essa vantagem virou para o time da Vorax, ainda é muito pequenininha, ou não, estou maluco, virou de novo para o Flamengo, está muito parelha a partida, não tem como a gente dizer que é que está na frente, jogo muito equilibrado. É, eu nem chamo isso de vantagem, Gruntar, está empatado o jogo, completamente empatado. É, o momento de mapa, e até o momento de mapa é parecido dos dois times, tem um pouquinho do Flamengo criando mais, e daí a Vorax vai lá e responde, então eles estão trocando dragões, trocaram objetivos, o Arauto foi disputado no absoluto limite, então não tem ninguém que, por exemplo, muitas vezes o ouro está empatado, mas alguém está sempre resetando o primeiro, sempre entrando no mapa primeiro, pisando no rio, colocando visão primeiro. Não acontece isso nesse jogo, os dois times estão virando isso constantemente. Lá vem a Vorax para a jogada na parte inferior do mapa, o Crashel se aproxima, o Asker, o Absolute, já conseguiu jogar ele para o alto, chegou ao up, com um bom follow up, dando muito dano, mas o rei já está aqui, recebeu exaustão, olha o decreto, mas a onda de choque travou o Dutz, o Asker já está vivo, joga todo mundo para o alto de novo, o FNB faz a entrada, mas lá de trás o Absolute é jogado, não consegue abrir o seu ultimate, e o time da Vorax, garante dois abates, e vai levar a torre. Nossa, num lance que parecia que ia dar tudo errado para a Vorax, o Oscar foi muito cedo, teve uma resposta do Flamengo, chegou o Dutz, mas aí chegou a Vorax também, o FNB de novo, o Marlon, chegou o primeiro no lance, o Parang não gastou o seu teleporte, então o FNB aproveitou isso, para poder chegar e fazer a diferença, Vorax consegue um bom lance, leva uma torre, alguns bons abates. Skit, faltava 10 segundos para o teleporte do Parang, não tinha como ele aparecer naquela luta, a Vorax fez uma jogada, que com certeza, ela foi cronometrada ali, eles sabiam que o Absolute não tinha flash, e fizeram a jogada em cima dele, com vontade numérica, e olha só, é hora de atacar o Parang, vem para cima do Crash, o Redbest está próximo, atropela ele, joga para o alto, e o Crash não tem como sair, é atordoado, toma muito dano, e finalmente abatido, o time do Flamengo, desponta, lá pelo topo do mapa, Skit. Jogou bem o Crash, desviou de muita coisa, o passinho para trás, que ele teve que dar no final, para sair da Shuriken, jogou ele no Ultimate, do Kennen, aí não tinha muito para onde ir, mas ele tentou ao máximo, só o posicionamento, de não ter a visão no Rio, foi um pouco para frente, deu de cara com o Kennen, e é cobrado, então de novo, o Flamengo tomou lá embaixo, responde no topo, vai conseguir levar essa torre, agora para eles. Era o objetivo, desde sempre, levar essa torre, consegue então o Flamengo, empatar em torres, a Vorac fez a demolição premiada, garantiu aquele ouro, agora o Flamengo desconta, o jogo segue, muito equilibrado, seis abates para o time da Vorac, cinco para o Flamengo, uma torre para cada lado, a partida vai de maneira muito interessante, quando o time do Flamengo, domina a parte superior do mapa, acho que tem sido uma tendência, o Flamengo está dando mais recurso, e botando aí os seus esforços, na parte superior do mapa, a Vorac lá na parte inferior. Agora quero ver como que, opa, o Vorac vai querer brigar, eu ia falar do Dragão, lembrando, sem flash no Crash A, sem flash no FNB também. Ranger persegue o Crash A, ligou o motorzinho, vai para cima com tudo, onda de choque é utilizada, porque a Vorac vem chegando, com o FNB lá de trás, o Absolute mandando seus balaços, um, dois, três, e a eliminação saiu, uma para cada lado por enquanto, os caçadores foram eliminados, o time do Flamengo mantém o pé no rio, eles querem briga ainda, eles querem controlar o movimento, não quer deixar a Vorac avançar de jeito nenhum, sem os caçadores, é difícil fazer o ar alto, então os dois times desistem um pouco desse objetivo. O Yamp se jogou no parangue, virou muito dano em cima dele, mas ele não contava com a exaustão na mão do Kennen, na hora que ele foi para cima para tentar burstar o Kennen, conseguir esse abate, ele é exaustado e é parado, o Ibic para todo o seu dano, não consegue eliminação, é eliminado em si, por sorte da Vorac, que o Ranger também estava super avançado, e também cai logo depois, tentou fugir, tentou correr com toda a sua velocidade, mas foi cobrado ali pela FNB. No fim das contas, o Flamengo está em vantagem de vida, vai para o Dragão, vai levar esse objetivo, mas parece que o Crashel está começando ali o controle na região do Arauto, está fazendo. Isso no minimapa deu para ver, o Crashel estava fazendo esse Arauto, tinha o Aronguejo dando visão para a Vorax, então a Vorax sabia que o Flamengo tinha dado prioridade para o Dragão, então eles focaram no topo. O Crashel iniciou o Arauto, vem chegando o Yamp agora, no topo ainda, mais acima do mapa, o FNB vai dando dano na torre, o time da Vorax perde o Dragão, mas desconta do outro lado, Arauto e torre. Vamos ver se o Flamengo consegue aproveitar também desse reset um pouco atrasado do Crashel, porque ele ficou bastante tempo ali no Arauto, e é justamente isso que acontece. Já que ele ficou tanto tempo no Arauto fazendo esse objetivo, e a Oriana não faz isso rápido, precisou Yamp chegar lá para fazer, o Flamengo voltou primeiro para o mapa, e consegue levar duas torres, leva a torre do meio, e leva a torre inferior, abrindo ainda mais o mapa a seu favor, conseguindo bastante recurso, bastante tempo na sua vantagem, e agora a Vorax tem que fazer valer esse Arauto. Torre para um lado, torre para o outro, mas o Flamengo derruba a parte inferior do mapa, então bota uma torre na frente. A Vorax tem o Arauto para poder trabalhar, então pode ser que com esse Arauto, eles consigam empatar em número de torres, e derrubar principalmente ali no meio, e a torre de pé que está nas defesas do time do Flamengo. O jogo segue equilibrado, meu amigo, ainda impossível com quase 20 minutos de partida, dizer quem está ganhando, quem leva melhor, quem é que vai sair com a vitória, nessa partidaça aqui do nosso campeonato. Ah, está longe de ter qualquer tipo de definição realmente, Gruntaro, os dois times estão disputando momento a momento, minuto a minuto, como a gente falou, a gente sabe a importância disso para a tabela, lembrando, a Vorax conseguindo, se conseguir essa vitória, empata em número de vitórias com a Red, e daí assiste o próximo jogo, para ver o que acontece, se eles vão conseguir pular para o segundo lugar, caso a Red perca, ou se eles vão continuar ali, logo atrás do seu adversário. Pixel a Pixel, o Summoner's Rift é disputado, o Tuts agora empurra a rota superior, não tem ninguém da Vorax para poder defender, está indo para lá agora o FNB, o Flamengo consegue uma pressão boa na parte superior do mapa, pode até derrubar essa torre, tem bastante mínimo, o FNB vem chegando agora, o Tuts vai conseguir aí, ser a demolição para o time do Flamengo, cai a torre, ele vai ali driftando para longe, se mantém em segurança, o Flamengo então consegue outra torre, 4x2 no total, a Vorax ainda não usou aquele Aralto. O que tinha acontecido, lembra que a gente falou um pouco mais cedo, aqui eu comentei mais cedo, que não tinha ninguém que estava dominando tanto o ritmo do mapa, estava assim, os dois times trocando constantemente, mas essa luta do Aralto, e o fato do Crash Alta ter ficado tanto tempo lá, mudou um pouco isso, o Flamengo soube aproveitar muito bem, de resetar e pressionar as rotas laterais, então repare que as rotas dos dois lados estão favoráveis para o Flamengo, e eles também estão pressionando bastante no meio, enquanto a Vorax está um pouquinho atrasada nos resets, cabe a eles agora forçar o lance em algum lado do mapa, para poder reaver esse controle, ou só resetar por todos os cantos. Você viu lá no topo, o Tutti se derrubando a T2, agora você está vendo a parte inferior, o Parang atacando essa T2, é muito do que o Skit falou, as rotas laterais estão favorecendo o time do Flamengo, que conseguiu derrubar uma torre, deu dano nessa por aqui, mas a Vorax quer a resposta, o Oz está por aqui, o Crashel está próximo, eles vão ter que caçar o Parang com muita efetividade, a sentinela foi colocada, Parang tenta sair dessa cabeçada, jogado para o alto, não tem muito jeito, atordoado, outra de choque, ele sai com o flash, vira no turbilhão, quer os dois jogadores do Parang, mas o time da Vorax é forte, insiste, vai continuar no controle de grupo, consegue atordoar, garantir a neutralização, o Parang está sendo feito do outro lado, a Vorax vai tentar segurar, o Redback faz a linha de frente, o Yank consegue sair, todo dano é em cima dele, o Absolute abre ultimente lá de trás, mas não tem como alcançar o Yamp, o Crashel finalmente vem se aproximando, o Arauto foi utilizado no meio, que jogo meus amigos, respira, que o jogo segue quente, Skit, que jogo, que teamfight agora do Matsukaze, o dano ele parou todo mundo sozinho ali, com o dano dele, tudo bem, ajudou o FNB com o barril, conseguiu afastar todo mundo, o Yamp estava ali, sendo uma ameaça também, mas o Afelio ficou parado, batendo e machucou demais, o time do Flamengo, a ponto que não tinha mais como fazer esse barão, eu comentei, a Vorax tinha que fazer alguma coisa, em um ponto do mapa, para forçar uma resposta, do Flamengo, e para controlar de novo, um pouco desse ritmo, e foi justamente o que eles conseguiram agora, conseguem resetar um pouco mais esse mapa, abrem a rota do meio, conseguem um abaixo na rota inferior, deixando o Parang um pouco atrás, ele não vai estar lá, empurrando na T2, mas tem que tomar cuidado agora, com o re-engage do Flamengo, Flamengo volta forte, pelo meio do mapa, para garantir visão e espaço, o próximo dragão daqui é, o próximo dragão daqui é 15 segundinhos, 10 segundos agora, a Vorax tem que tomar cuidado, o FNB está isolado, Flamengo todo para cima dele, o Parang vem colando, ele deixa a lentidão, tem que chamar o time, que vem descendo pelo rio, o FNB vai ter que ganhar tempo, o FNB vai ter que ganhar tempo, o FNB persegue o FNB, o FNB outra lentidão, ele quer o Absolute, junto com o time da Vorax, o Flash para sair desse barril explosivo, ele já faz a linha de frente, o Oz vem para combate, joga a backline para o alto, o Rojão, garante a eliminação, o time do Flamengo, o FNB já era, e o Oz fica para trás, também vai ser eliminado, tem um double kill na mão, do Absolute, quem quer mais? 1, 2, 3 tiros agora, o quarto vai pegar, mas não tem como matar, o time da Vorax, que perde para os jogadores, é cercado pelo time do Flamengo, Parang vem com tudo, para chegar no turbilhão, ele vem canalizando o Flash, cola por ali, travou o Matsukase, que tem que usar o Flash também, o Yami tenta o dano, mas o Flamengo vem com tudo, para tentar descontar, a Vorax vira demais, o Flamengo toma o prejuízo, perde 3 jogadores, e a Vorax resiste, a Vorax vai ter que erguer uma estátua do Matsukase, ao fim desse jogo, o que que ele está fazendo, o que que ele está parando todo mundo, o Krastiel também, que ultimate Marlon, a Vorax de novo, parece que ia dar tudo errado, o Flamengo tenta descontar, vai para cima, mas não consegue prender a fonte de dano, eles precisam de um foco, de um combo melhor, para cima do Matsukase e do Krastiel, senão a Vorax vai começar a sair com esse jogo. O Flamengo podia ter só virado ali no Drago, eles já tinham pego os dois abates, já estava tudo bem, mas o Parang desce no TP, ele quer ser mais ganancioso, pegar mais abates, e o Flamengo acaba perdendo até o objetivo, além da vida dos seus companheiros, então assim, não foi uma decisão boa, e a Vorax respondeu muito bem, nesse engage inclusive, o FNB se emociona um pouco em tentar gastar o flash chute no Absolute, sabendo que ele tinha flash, porque ele poderia simplesmente juntar com a sua equipe, e jogar ali em bloco, mas ele acaba se emocionando, se destacando um pouco, e o Flamengo aproveita a vantagem, mas no fim das contas, não dá certo, não tá? Aí, até aí o Flamengo tinha se dado bem, era um double do Absolute, só que a perseguição do time do Flamengo acabou dando errado, o Parang veio com sangue nos olhos, queria pegar o Matsukase, não conseguiu eliminar ele de cara, você vê que ele quase que ele morre, mas ele usa um flash e se reposiciona, e aí meu amigo, vira muito dano, a resposta é dada, o time da Vorax permanece vivo, e elimina os jogadores do Flamengo, garantindo na sequência o dragão, dois dragões então agora para cada lado. Lembrando que esse Afélio só piora, daqui a pouco tem mais crítico, depois vai ter roubo de vida, pode fazer uma bandana também, só para garantir, então vai ser difícil lidar com ele, e olha a Vorax agora, como tá confiante, tá indo para cima, do Flamengo, sem medo de iniciar. Era um 3 contra 3, ainda se eles foram para cima, vai usar o headbet, faz o inguês, o Yupp já tomou muito dano, desce ele e não sai, lá de trás o Absolute, vai mandando um balaço, atrás do outro, para pegar o Oz, no último tiro, será que ele acerta? Sniper, o Absolute, é imoral, é fatal, implacável, o atirador do time do Flamengo. linda, 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 linda chamada agora do Flamengo, iniciação perfeita do headbet, cobraram, e a Vorax ainda quer brigar, ainda tem o Matsukaze, tem essa ferro de pé. E o time do Matsukaze não pegou, ficou torto, não tem caçador para poder roubar o Barão, o headbet faz a linha de frente, o Barão está quase feito, o headbet já morreu, mas o Barão é garantido pelo time do Flamengo, que bate em retirada, Vorax quer mais, o Krasial deixa a esfera, onda de choque, puxou o Ranger, ele vai saindo, o Dino é muito barrudo, mas o Matsukaze vai metralhando ele, dando muito dano, vai ferir bem quem morre, e o Ranger sai vivo, e o time do Flamengo é vitorioso na luta do Barão. Foi por muito pouco, de novo o Krasial ali, segurou bastante o ultimate, parece que ele queria um ultimate de grande impacto, para pegar em todo mundo no meio da teamfight, mas poderia ter gasto no Barão, roubar com isso, faltou visão ali, um pouco mais de noção, para realmente fazer o lance, mas linda chamada do Flamengo, jogando bem demais, o headbet virando para cima do adversário, fugiram de início, para esperar o momento correto, para fazer a jogada correta, conseguem a virada do Iamp, conseguem o abate logo depois, do sniper do Absolute, e o Flamengo mostra aqui também, não está fora desse jogo não, não é bobo aqui não, vai querer brigar, e vai jogar de gol para gol até o fim. Agora, a movimentação das peças do Flamengo, é muito importante, eles têm o Barão para poder atacar, a Vora sabe se defender, então o Flamengo tem que controlar, as ondas de Minions, de maneira bastante efetiva, o Parang avança, pelo meio do mapa, enquanto o resto do time, vai pela parte inferior, Milon Key, jogo, como é que você pode desvendar, os caminhos dessa partida, meu amigo. Então Gruntar, como a alma do dragão, é a do vento, não vai ser tão relevante assim, para um time finalizar, para trabalhar como condição de vitória, pode ser que estaremos, estamos diante de um jogo, que só realmente termine, quando o dragão ancião aparecer, então vamos ver agora, como é que o Flamengo, vai utilizar esse bar, eles provavelmente vão tentar, levar essas T2, porque é algo fácil de se fazer, quando você tem o Barão, mas depois eu estou curioso, para ver como é que, vão ser a contestação dos objetivos, se eles vão dar muito, se a Vorax vai dar muito valor, para o Dragon, se vai ser o time, que controlar a visão primeiro, que vai ficar, e como é que vão ser os engages. A Vorax defendeu a parte inferior do mapa, mas no meio, eles tem que se deslocar, o Parang tinha empurrado por ali, o Woz e o FNB, ficam rodando pelo meio da selva, deixa o Crashiel sozinho, na parte inferior, o FNB vem chegando, a caçada ao Parang, são três jogadores, ele usa o turbilhão, mas toma ali, exaustão e é eliminado, o time do Flamengo, ataca pela parte inferior, levaram a torre, eles perdem o Parang, mas levam a torre no bote, são cercados, são cinco jogadores da Vorax, que querem a força bruta, na vantagem numérica, cercar o time do Flamengo, bate em retirada, eles vão se posicionando, o Jump e o Woz, vão tentar cortar a fuga do Flamengo, o Woz canaliza, jogadores para o alto, absolutismo flash, de longe ele vai atirando, mas é deslocado, bom decreto, trava o Woz, ele fica travado, não consegue chegar, olha a chegada do FNB, joga todo mundo para o alto, mas não tem follow-up só, agora vem chegando, crashear o Matsukasi, já tem double na mão, defende bem, o time do Flamengo, sai do jeito que pode, perderam bastante, para levar aquela T2. Nossa, perderam agora, um bom tempo, que era favorável para eles, o Flamengo aproveitou, até que bem o Barão, consegue abrir um pouco mais o mapa, mas a resposta da Vorax, é melhor, a iniciação para cima do Parang, e é sempre bom de ver, os times sendo proativos, tanto o Flamengo, quanto a Vorax, estão sendo muito nesse jogo, de não ficar olhando, o adversário, fazer o jogo acontecer, constantemente, a gente vê, aqui, alguns times do CBLOL, que se entram em uma posição, que até está igual em ouro, mas um time pressiona, explita, você tem iniciação, não cobra, e essa cobrada, que eles deram no Parang, agora na rota do meio, foi excelente, para conseguir, fazer o resto do jogo, também andar melhor, leva um dragão, ponto de alma para eles, mas como o Marlon falou mais cedo, a alma é ok, o que interessa mesmo a Ancião. Obrigado, Deus de League of Legends, por me dar um jogo desse, para narrar, que jogão meus amigos, Flamengo e Vorax, vem fazendo aí, uma partidaça, vou dizer que foi a melhor, desse ano, pelo menos para mim, está sendo, até agora, o time do Flamengo, continua pressionando, eles ainda tem o Barão, são dois minutinhos de Barão, mas eles vão ter que setar, essas rotas, mais uma vez, Esquipe. É, jogo bom, jogo disputado, agora, eu quero ver, como que se transicionou, para esse ultra late game, que a gente está chegando, olha, FNB, pode ser pego, pode ser cobrado aqui. Ele viu, que agora todo o Flamengo, vem fechando em cima dele, o Yamp também está por ali, o Ranger já colou, eles querem o FNB, consegue atordoá-lo, enraizá-lo, travá-lo de tudo, para ter agência, já era para o FNB, morreu, ficou o Yamp, lá de trás, o Absolute vai movendo as balas, a Vorax vem fechando, o Cashel quer aquela onda de choque, derreteu o Absolute, já era para o atirador do Flamengo, o Cashel se afasta, a Vorax vem cercando, conseguiu o sanduíche, aí o Tux não se assaltou o decreto, vem com tudo, o time da Vorax, para garantir o Waze, contra o Flamengo, que virada agora da Vorax, o Flamengo achou que ia fazer, a mesma coisa, que a Vorax fez com o Parang, mas a resposta adversária, foi boa demais Bruntar, chegou todo mundo ali, de imediato, estavam na região, o Krastiel para cima do Absolute, entregando esse primeiro abate para ele, que partidaça agora, a Vorax está crescendo, mas parece que eles estão ganhando, cada vez mais confiança, nessa partida, e agora Skit, o Osso chegou com 4 Ardes, para cima da Django, ali do Flamengo, então agora o Baron, está todo controlado, já pelo Osso, o Redberto vai ter que chegar, vai limpar a visão, que o Osso colocou agora, graças ao dragão aí, de ar, de vento, ele consegue ter essa vassourinha, para ele já identificar as Wards, e não ter que gastar a lente dele, imediatamente, mas de qualquer forma, o Osso já conseguiu, já conseguiu prioridade na visão, então agora vai ser um pouco mais complicado, do Flamengo realmente, achar uma oportunidade para a Ingate, enquanto a Vorax, tem a visão da Django deles. O Baron vai nascer, o FNB de novo está exposto, o time do Flamengo de novo, pode tentar cobrar, o top laner do time da Vorax, ele tem a suporte agora, toda a sua equipe, o Yamp está colado, o Matsukasi também, o Baron nasceu, o Flamengo está próximo, pode disputar com a Vorax, não acho que ninguém pode fazer um Baron agora não, qualquer um que começar, vai ser cobrado, o Yamp toma bastante dano, o Baron ajuda, já foi iniciado, o time da Vorax vai arriscar então, o Flamengo chega para cobrar, é só aquela chamadinha, para forçar o time adversário, a vir para cima, lá de trás, o Absolute abre seu ultimate, o Yamp é que é o alvo, o Crashel segura ali com o seu escudo, para poder defender seu companheiro, o Yamp tinha tomado bastante dano, então era importante defender ele por ali, é o Flamengo agora que pisa no Rio, é o Flamengo agora que chama a Vorax para a briga, o Flamengo tem que tomar cuidado, que o Aphelios está com as armas corretas, para a team fight, as melhores, na vermelha e a branca, onde ele vai se curar e virar o dano em todo mundo, tem que tomar cuidado para brigar neste momento, se conseguir esperar ele trocar uma dessas armas, pelo menos é o ideal, se bem que Matsukaze sabe disso, vai tentar segurar o máximo possível. Aí, a Vorax volta então para o Rio, a Vorax volta então a chamar os seus adversários, o Flamengo sabe que tem que tomar cuidado, o Absolute principalmente, se tomar esse engage aí, pode ser terrível para o time do Flamengo, ele se bota em proteção então, o Redbert faz a linha de frente, Tutti se desloca, Parangue saiu da onda de choque, era perigosíssima, ele tomou muito dano, só com a esfera na nuca, meu amigo, se tomou onda de choque, poderia ser a ruína do topo do time do Flamengo, agora a FNB faz a linha de frente, o time da Vorax é obrigado a recuar, o Ranger vai tentar um flanco, você vê tudo aqui na câmera do CBLOL, o jogo é pegado, meu amigo, a qualquer momento uma luca explosiva pode definir a partida, ninguém quer errar, ninguém quer se arriscar, os dois times ficam se encarando na dança da morte, em frente ao Rio, Skit. E tem dragão, 15 segundos, mas ninguém está ligando muito para isso não, eles querem mais a fazer esse barão mesmo, e o Matsukas é a velocidade que ele faz o objetivo, o Hedbert deu a volta, o Hedbert deu a volta, o Tuts também, Parangue tomou muito dano, o Yupp está em cima dele, tomou essas austão, agora o Tuts conseguiu castigar, e olha a entrada do Hedbert, não teve tanta efetividade, o Ranger ficou vendido, toma muito dano, mas Parangue, um crown no meio do time da Vorax, onda de choque não pega ninguém, o time da Vorax é obrigado a recuar, o Flamengo domina, só tem dois por ali, vem com tudo, o Absolute para dar os últimos tiros, e garantiu o Ace, no Triple Kill, do A, A, Absolute pelo Flamengo, absoluto na teamfight, agora o Flamengo, que luta, o Parangue finalmente, achou o Matsukase, Matsukase que não comprou o Bandana, tinha que ter Bandana, a única coisa que ele iria morrer nesse jogo, seria para um controle de grupo, seria para esse combo em cima dele, e agora o Flamengo, quer aproveitar o momento, vamos tentar ruxar esse jogo. É o jogo, o time do Flamengo, a onda de mim não é pequenininha, tanca o que pode por ali, vai nascer a Vorax, 10, 5 segundinhos, já caiu a primeira torre, a segunda torre é o alvo, o time do Flamengo quer fechar, o Nex está pelado, é só bater, para dar o GG!